E aí galera, Marcos Motos na área, beleza gente? Tudo bom aí com vocês? Tudo show papai? Galera, lançamento aí na área, olha aí atrás ó, Nova Xinerai Jet 125X 2023 Ficou linda hein? Quer ver como que ela ficou? Ative esse vídeo até o final Que aqui é show papai, vem comigo, vem com o Marcos Motos Venha! E aí galera, Nova Xinerai Jet 125X 2023 Galera, ficou linda viu? A Xinerai agora acertou mais uma vez A Nova Xinerai Jet 125X 2023 Olha aí gente Banco Azul Esse adesivo ficou lindo, ficou um charme esse adesivo hein? Rapaz! Já era linda hein? Ficou mais linda ainda Nova Xinerai Jet 125X 2023 Galera! Essa cor branca, essa cor branca e não é o mesmo branco da Jet 50X, tá gente? Esse branco é um branco perolizado, vamos marcar a câmera aqui bem próximo É um branco pérola Perolizado Perolizado Ficou linda gente Com esse adesivo azul ó O nome Xinerai é azul Com fundo Ao lado o adesivo descendo prata O freio a disco, o freio a disco, o CBS combinado Um banco azul Com essa linha desse adesivo azul passando E o nome Jet Ó lá no fundo Rapaz! Capricharam hein? Mostra tudo, não me esconda nada O 125X preto Olha isso gente Linda, linda, linda Vamos ver o baú Continua o mesmo né? Tanque de 3 litros e 700ml Quase 4 litros Porta capacete aqui com entrada USB aqui embaixo Tomado USB pra carregar o terceiro lá Vai aqui segurando Mas se você quiser pôr no galo aqui na frente Já puxou o fio pra lá Dá pra ir carregando também Enquanto você pilota a sua Sua Xinerai 125X Linda hein? Mostrar aqui pra vocês Dá um 360 aqui gente Quer comprar essa moto? O WhatsApp oficial do Marcos tá aí embaixo É o 11-9-6-8-7-4-70-8-8 Enviamos pra todo o Brasil Financiamento pelo Banco Santander pra São Paulo e Minas Gerais E parcelamos no cartão de crédito via link de pagamento O mercado pago aí pra todo o Brasil Lindona hein? Vamos ver aqui a frente dela Os LEDs Vamos acender Vamos virar aqui a chave Tá ligado Os LEDs aí na frente Chique Pisquei em LEDs na dianteira Em LEDs na dianteira Luz de urna Aqui em LED Fica chique a noite O freio a disco Combinado Quando você aciona o traseiro Aciona 30% na dianteira De 30 a 40% Depende da maneira que você freia Da força Uma autonomia Você chega a rodar Quase 50 km com litro de gasolina Olha essa posição gente Custo benefício aí de moto Até 10 mil reais Eu fico Até 11 mil reais Essa aqui Shinerai Jet 125X Pra quem quer comprar 125 Hoje é Tá Essa aí A Shinerai Worker Como as mais baratas Do Brasil Qual o valor Marques O valor dela Hoje É Novembro de 2022 9.790 Show papai Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da Jet 125X 2023 Essa branca Pérola Olha isso gente É uma pérola mesmo A partida Segura o freio Mateus Pegou Barulhinho legal Tá fria Aqui ela Tá aí Agora Deixa o like Gostou Da Jet 125X Deixa o like Não é inscrito no canal Marques Motos Inscreva-se Lembrando aí Quando a gente atingir 100.000 Vou soltar uma moto Pra vocês Pode ser até uma dessas Aí a gente faz Uma pesquisa Qual vai ser Show O que vocês acharam Na nova Jet 125X Roda 14 Roda 14 na traseira E 17 na dianteira Câmbio de 4 marchas Semi-automático Sem embreagem Velocidade máxima O pessoal Sempre fica Ai Que velocidade Chega Chega a 120 Não galera Isso é uma moto De uso urbano Você se livrar Do trânsito Qual é a velocidade De Final Vai chegar É uma média Pra você andar A 90 No máximo 100 por hora Passou na rodovia No máximo 100 km por hora Aqui é pra você Andar dentro da cidade 70 Velocidade cruzeiro 70 80 De boa Você Economizar E também Sua segurança Lindona Hein gente Chique Que chique Menino Vendedor de sacola Painelzinho dela Com indicadores De marcha Indicador De combustível Piscin LEDs Lindona Hein galera Top Qual o endereço Aê Marcos Quero ir aê Marcos Conhecer a máquina Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 No centro de Suzano Do lado da estação De trem de Suzano Enviamos pra todo o Brasil Galera Que chique hein A bichinha Olha isso gente Quer comprar uma 125 Barata Não é visada Seguro barato Recomendo pra vocês Aqui ó A Chinerai Jet 125X Já tá em linha Há bastante tempo Essa moto Garantia Aqui com Marcos Motos Duas revisões Grátis Tá De mil E dois mil Quilômetros Aqui com Marcos Motos Então meu filho Quer parar de andar A pé Que economizando E andar com segurança Andar mais tranquilo Um veículo Não é visado Não segura o barato Tá aqui ó Tem cliente Fez um seguro Suhai Dela Saiu 50 reais Por mês Ó Falei Suhai Ainda fiz propaganda Grátis ainda pra Suhai Show papai Vocês acharam Comenta aí embaixo WhatsApp oficial Tá aí embaixo É o 11 9 6 7 7 4 7 8 8 Semana que vem O teste De ir acelerando No máximo Acabou de chegar Pra mim A Shinerai A 175 Acabou de chegar Aqui na loja E em breve Também Vamos acelerar Tá chegando Aí também A RAI Shinerai RAI 50 Beleza gente? Então é isso aí Gente Gostou do vídeo Deixa aquele like Chama o Max No oficial O atalho oficial Somente esse Não tem outro telefone Deixa o like Inscreva-se E no canal Show papai E como sempre Fé no pai Que o mal cai Que nos une É Deus Deus é maior Que nos separa Valeu gente Que Deus abençoe Cada um de nós Deus abençoe A todos Deus abençoe Nosso Brasil Que Deus abençoe O mundo É show papai Venha Chama no zap Que aqui é diferente De tudo Diferente de tudo Valeu galera Até o próximo vídeo Comenta aí embaixo Acho que vocês acharam Da nova Xineray Jetson 25X 2023 Eu achei uma gracinha Valeu gente Bora lá Dar uma aceleradinha Nela Aproveitando Uhul Ela é muito divertida Viu galera Quase 100 por hora Que aqui não tem pista A bichinha é guerreira Hein galera Pra você andar Na cidade assim Galera É o ideal Um pedacinho De rodovia Vai embora Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau